Oi lindas e lindos, tudo bem meus amores? Eu espero que vocês estejam bem, nós estamos ótimos, graças a Deus. E solta a vinheta! Meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês um pouquinho de tita colocando a cerâmica aqui na parede da pia. Eu havia comentado aqui no último vídeo, em alguns vídeos aí atrás que eu consegui falar pra vocês que eu ia ver se eu pedi pra ele colocar porque tava ficando feio, né? Vou mostrar aqui pra vocês, tava ficando feia a parede, ficando a cor feia, encardida, sei lá como era. Aí ele foi trabalhar e não sobrou lá um pouquinho de massa, ele vai aproveitar e já vai colocar aqui, tá bom? Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, me seguir lá no Instagram, tá bom? Eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês como é que tá a parede, tá bom? Vai ficar bem bonitinho. Ó, minha gente, a pia tá assim, ó. Vocês estão vendo? Quando ele colocar vai ficar bem ajeitadinho. Acho que ele vai colocar essa parede daqui, da pia, pro final ali da pia. Vai ficar bom. Eu vou gravar aqui pra vocês um pouquinho, pra vocês verem como é que ele vai fazer pra colocar. Vai sim! Menino, encaixou certinho. Amaria, Tita. Quem sabe é outra coisa, viu? Eu vou encerrar aqui. Bom, eu tô voltando, a coca, vou cortar um pouquinho. Vou fazer a massa, deságua, deságua e deságua. Um. 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 E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Eita. Tchau. Subiu. 26,5. 26,5. E aí? 26,5. 26,5. 26,5. Também? Uhum. Vai ficar muito chique. O Zéz. Roda, Zéz. Ô, Moisés. Os cachorros só dormem. Meu Deus. Lá vai ele com sua máquina invençura. Cortadeira de cerâmica. Porque ela é caroçudinha, né? Oxe. Oxe, tá lindo. De profissão. A tecnologia. Simples e fácil. Bonita se na hora que for cortar ela quebrar, né? Que coisa, né? Eu esqueci que a máquina é pequena. Hum, hum, hum. Vai ter que ser na máquina. Que triste. Eu queria ver cortando a minha. Errou! Errou! Ih, é? Vou limpar na minha roupa. Ei. Agora é a hora crítica. A hora que Sofia mais teme. Eu vou limpar na minha roupa. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, colocando a cerâmica aí na parede da frente, na pia, assim, pra não ficar feio. E é isso. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. E me seguir lá no Instagram, tá bom? Super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!